Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do poder da nossa mente e da importância que tem esse momento para que a gente vá aumentando, ampliando o nosso ganho de consciência. Na verdade, assim, o nosso corpo, né, ele é um computador, né, um computador biológico, né, e a mente, ela não mora dentro da nossa cabeça, né, a mente, ela é, ela tá fora, ela tá em todos os lugares. Aí deve ter gente perguntando, mas como assim, Andresa, como é que a mente tá fora? Por exemplo, quando você tá num lugar, mas tá pensando em outro, então o seu corpo tá aqui, mas a sua mente, a sua energia tá lá onde você tá pensando. Ah, Andresa, isso não me convenceu muito. Então vamos dar uma outra explicação que vai ficar boa. Eu já falei dela algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Imagina que você tá lendo um livro, e aí você lê lá, três páginas do livro. De repente você se pega percebendo que você não prestou atenção em nada. E aí eu te pergunto, onde é que você tava? Você tava em qualquer lugar, menos ali. Então você está onde tá a sua energia, onde tá o seu pensamento, e onde tá o seu sentimento, tá? E a capacidade que você tem de criar qualquer coisa, é quando você consegue colocar o seu pensamento e o seu sentimento em conjunto, né, e aí fazer a realização, a manifestação disso pro plano físico. E o nosso corpo nos ajuda muito nessa manifestação, né, na materialização. O nosso corpo é um computador biológico, e a gente precisa entender como é que essa máquina funciona, né, quais são os sistemas que estão instalados nessa máquina. Então os sistemas são os sistemas de crenças, os sistemas das crenças que fazem com que a gente acredite em determinada coisa, e que vai gerar uma sensação, né, uma emoção, algum sentimento mais acelerado, possivelmente, que vai fazer com que a gente realize. Então lembra lá do filme O Segredo? Penso, sinto, materializo. É exatamente a mesma coisa. Então o que a gente precisa identificar é qual é o programa que tá rodando nesse computador biológico. Então, quando eu falo crenças, eu não tô falando só de crenças religiosas, porque como aqui é um canal que a gente costuma falar dessas questões de espiritualidade, parece que tô falando de crenças ligadas à religião. Mas não, qualquer crença, crença ligada a relacionamento, a homem não presta, crença ligada a dinheiro, né, que precisa se esforçar pra conseguir ter dinheiro, que precisa lutar muito pra conseguir ter dinheiro, que isso não é pra mim, parece que a felicidade tá muito distante e que isso não é pra mim, né, que dinheiro é ruim, não traz felicidade. De fato, dinheiro não traz felicidade, mas ele não é ruim, né, ele é só uma energia que tá aí no planeta pra ser utilizada. A gente não deve dar nem mais valor, nem menos valor, só o valor que ele tem, certo? Mas também dar menos valor não vai ajudar, né, os relacionamentos, a relação com pai e mãe, a sensação de abandono, enfim. Isso são somente crenças que nós acabamos instalando, absorvendo essa crença e instalando esse sistema operacional no nosso computador biológico. E o que o corpo tá fazendo, né? O que esse computador biológico tá fazendo? Ele tá processando tudo isso e trazendo pra sua realidade, né? Ele tá manifestando, como no computador, você instala um programa, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse programa e aí vai ter a tela do computador que vai mostrar pra você o que é que tá acontecendo. Na nossa vida, o nosso computador biológico é o nosso corpo. A nossa mente é o programador. Então, nós precisamos entender exatamente quais são os sistemas operacionais que estão rodando nesse computador biológico. Se a gente não entender quais são os sistemas, o que eu quero dizer, se a gente não entender quais são as crenças que estão nos parando, né? Que crença limitante que tá parando a gente, que tá fazendo com que a minha vida não ande em determinado aspecto, é só você mudar essa crença. Ah, Andresa, mas parece muito fácil. Não, não é fácil, mas a única coisa que você precisa é olhar pra essa crença. O que é difícil nem é mudar a crença, né? É você parar pra olhar e perceber que aquilo é só uma crença que pode ser transformada a qualquer momento. Se você deixar rodando essa crença, né? Esse sistema e você não aprender a operar o sistema de maneira correta, você nunca vai chegar onde você quer e você vai ficar sempre com a sua mente limitada. Então, é importante que você entre pra dentro de você, né? Mesmo que você precise de ajuda de um terapeuta, enfim, de uma pessoa mais especializada pra conseguir ir junto com você nisso, até pra poder mexer em algumas feridas que às vezes sozinho a gente não quer mexer. Olha pra essa crença, percebe que ela é uma crença que tá travando o seu computador biológico. Por quê? Como é que você sabe que a sua crença tá travando o seu computador biológico? Como é que a gente sabe que o programa que tá rodando não é bom? Porque a tela do nosso computador é a vida que a gente leva. diferente do computador lá normal, você tem um programador que é a mente, tá? Você tem a máquina que é o corpo, ok? E a tela do computador é a vida. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você não tá gostando, você precisa mudar o programa, né? Pra quê? Pra aparecer uma outra imagem nessa tela, pra que a sua vida se transforme. Só que pra isso você precisa entender qual é o programa que tá rodando errado e transformar, tirar esse e colocar um novo programa, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa ampliar a sua visão, ampliar a sua consciência. e você, pra que você consiga colocar novas coisas. Você já deve ter escutado falar muitas pessoas que moravam, viviam, tal, na sua vida tranquila e aí quando foram passar uma temporada fora do país, por exemplo, voltaram muito diferente. Por quê? Porque ela ampliou a consciência, ela mudou a maneira de ver o mundo, ela percebeu que o mundo é muito maior, que tem muito mais pessoas vivendo de maneiras muito diferentes, ok? Então, ela ampliou, a partir dali, ela começa a transformar a sua vida a partir daquela nova realidade que se instalou, daquela nova crença de possibilidades que se instalou. E esse é um exemplo, tem muitos outros exemplos. Então, o que você precisa é abrir a sua mente pra novas possibilidades, retirando algumas crenças ruins pra instalar novas crenças. Ah, mas eu vou instalar uma nova crença? Porque tem gente que fala, ah, eu não acredito em nada. Não acreditar em nada também é uma crença, né? A crença de que nada existe. Então, sempre é uma crença, ok? Então, que a gente coloque programas pra rodar, né, nesse nosso computador que nos facilitem a vida e que possam facilitar a vida das outras pessoas, ok? Não precisa ser bom pra mim e ruim pro outro, pode ser bom pra todo mundo, tá? Então, começa a pensar em como é que você vai trocar essa crença. Por quê, gente? Uma coisa é fato, no momento em que nós estamos passando aqui, no momento da existência, enfim, do planeta e de tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, nós precisamos ampliar essa consciência. Porque quem não conseguir ampliar essa consciência não vai conseguir lidar com a energia da existência, onde a gente não está mais preso no plano físico. Esse processo evolutivo que está acontecendo no planeta e nas pessoas, em todas as almas, enfim, é um processo de ampliação. A gente está expandindo, expandindo em luz, expandindo em amor, expandindo em beleza, em abundância. Então, se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir sustentar a nossa existência, a nossa luz, o nosso brilho. Então, está na hora de pensar seriamente nisso. Não deixa para depois. Começa a fazer o seu trabalho interno que eu garanto que quando você muda a sua crença, você muda tudo. A sua vida fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais gostosa. E aí, você tem vontade de ensinar para todo mundo o que você fez para que a vida delas também fique melhor. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a expandir, e aí eu não paro nunca mais, porque eu vivo pensando nisso, em ver como é que eu posso levar para você uma maneira de expandir também para que você tenha uma vida muito melhor do que você já tem. Você pode ser que já tenha uma vida ótima e pode melhorar. E se você ainda tiver alguma coisa que precisa trabalhar, eu garanto que isso pode ser transformado de uma maneira muito mais simples do que você imagina. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você entenda esse processo. Olha para a sua vida, olha para essa tela e vê qual é o programa que precisa ser mudado. Se você está assistindo o nosso vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um joinha. Se você está vendo no Facebook, então compartilha o nosso vídeo com alguém que possa se interessar. assim você me ajuda a levar esse tipo de informação. Tem tanta gente que está precisando e tem tanta coisa que a gente pode ir conversando, então compartilha com alguém que pode precisar, assim você ajuda a gente a fazer um olhar melhor para o mundo, uma transformação que vem de dentro. Tá bom? Então é isso. Eu vejo você no vídeo da próxima semana. Tchau. 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 Tchau.